Olá a todos, sejam bem-vindos. A proposta desse vídeo é para eu ensinar como ligar o F-18 em terra a partir do zero. Esse vídeo é um pouco mais longo, se você quer ver só a sequência de botões que você tem que apertar para ligar o F-18 em 4, 5 minutos, tem um outro vídeo. Também tem outro vídeo que eu explico o procedimento para ligar o F-18 do zero num porta-aviões. É bem parecido, só que tem algumas pequenas diferenças para poder decolar. Se você está vindo de um desses dois vídeos, você vai entender por que a sequência de botões que a gente aperta, o que cada sistema faz. Não sou nenhum especialista, venho da experiência de jogar DCS, ler os manuais, mas é o suficiente para botar o avião no ar. Então, vamos lá. Assim que o F-18 começa aqui no simulador, no DCS, eu gosto de já fechar o canopy. Para fechar o canopy, você aperta o botão contra o da esquerda C e o canopy fecha. Dessa forma, se tem outros aviões decolando, iniciando o barulho, com o canopy fechado já é um pouco mais abafado. Você consegue conversar com os amigos e ir ajustando. Antes de começar, a gente vem aqui e ativa o sistema injetor, que é essa alavanca aqui levantada com o botão direito. Dessa forma, se numa emergência você precisar injetar do F-18, o acento injetor vai funcionar. Se isso aqui estiver levantado, você não é injetado. Então, botão direito, armado. Depois, a gente liga a bateria. Bateria localizada aqui. Botão direito, turn on. A bateria já começa a funcionar alguns sistemas do avião. Mas a bateria do avião, que fica em algum lugar aqui atrás, ela não consegue ter potência e energia o suficiente para iniciar da partida nas turbinas do F-18. Então, como é que a gente faz para ligar elas? No avião, nós temos um outro motor que ele sim consegue ter energia, potência o suficiente para começar a girar as turbinas. Esse motor a gente chama de Auxiliary Power Unit. APU. Que está localizado aqui no painel da esquerda. Então, a gente liga o APU com o botão direito do mouse. E ele começa a esquentar, começa a girar. E quando ele tem energia suficiente, acende essa luz verdinha aqui. Demora alguns segundinhos. Pronto. Já podemos começar a ligar as turbinas. Não dá para ligar as duas turbinas ao mesmo tempo. Você tem que ligar primeiro uma, depois outra. E é aqui, nesse Engine Crank. Temos duas turbinas no F-18. A da direita e da esquerda. A turbina da direita é a responsável por fornecer energia elétrica para todo o resto do sistema do F-18. Então, você pode até ligar a turbina da esquerda primeiro. O problema é que você tem que esperar ligar a turbina da esquerda, para depois ligar a turbina da direita, para depois começar a ligar o resto do sistema do F-18. Então, quando for ligar o F-18, eu aconselho você a vir aqui no Engine Crank e começar com a da direita, Right. Clicando com o botão direito do mouse. Ele, então, vai começar a rotação da turbina à direita. E a gente começa a ver aqui, nesse painel, RPM da turbina à direita começando a subir. Ele vai até mais ou menos 33. O manual fala que tem que esperar chegar até 33 para a gente colocar o manete em Idle. O manete é o que controla a potência. Esse aqui. Mas, já quando atinge 25, 26, você pode fazer isso. Então, quando você está numa velocidade, numa pressa para ligar o F-18, você já pode esperar que quando atinge 25, 26, colocar o manete em Idle. Para colocar o manete da turbina à direita em Idle, você aperta Shift da direita, Home. E a turbina da direita começa a subir a rotação, vai até 60. Mas, a turbina da direita já começa a ter energia o suficiente, fornece energia para o resto do sistema do avião. Então, enquanto ela está ligando aqui, nós podemos já iniciar vários outros processos. Mas, aqui, a gente vai devagarinho. Já ligou a turbinão da direita, e a gente pode repetir esse processo agora para a turbina da esquerda. Engine Crank. Botão esquerdo do mouse. Pininho vai para a esquerda. De novo, nesse painel, a gente consegue ver a rotação subindo. 25, 26, já podemos colocar o manete em Idle, que é Alt da direita, Home. E vai subindo até 65. Uma forma que eu gosto de ligar o F18 é criando um fluxo, vindo da esquerda, ligando esses botões, ligando aqui, ligando aqui, ligando aqui, e ligando aqui, da esquerda para a direita. Então, isso me ajuda a lembrar os passos que eu preciso fazer. Então, começando do lado esquerdo, lá atrás, nós temos o O-Box. O O-Box é o fluxo de oxigênio para o piloto, da máscara do piloto. Se você esquecer de ligar e subir acima de 15 mil, 20 mil pés, eu acho, vai faltar oxigênio para o piloto, a tela vai começar a ficar cinza embaçada. É que você esqueceu o oxigênio. Então, o botão direito aqui em O-Box, já começa a ter. E aqui você controla o fluxo, mas só deixar no máximo. Outro ponto que passamos aqui, são as luzes externas do avião. Formation Position. Não é nada demais, mas eu, pelo menos... Opa! Escutou esse barulho? É o APU que desligou automaticamente. Em outros aviões, você, depois que liga as turbinas, precisa vir e manualmente desligar. O F-18 desliga automaticamente. Então, aí está. Então, vamos ver sem turbina o avião. Desculpa. Está aqui as turbinas. sem ligar as luzes externas. Agora eu vou vir aqui, com o botão esquerdo do mouse puxando para cima. Position. Formation. Essas luzes azuis, nas laterais, fica mais fácil para os outros aviões verificarem o que você está. Aqui ainda, do lado esquerdo, nós temos essas duas opções. Trim e F-CS. Você vem com o mouse, botão esquerdo em cima, e segura um segundo cada um. Trim. F-CS. Isso vai colocar... o Trim. Ou seja, ele vai resetar o Trim do avião. Para decolagem. Se você não faz isso, se você não faz isso, o avião decola estranho. É difícil controlar depois. Daí você tem que corrigir manualmente. Nesse outro painel aqui, nós temos Hook Bypass. Como a gente está em terra e não no porta-aviões, o botão direito está levantado. Eu também gosto de ligar a luz de taxeamento, o botão direito levanta. O flaps. Já coloca ele na metade, o botão direito uma vez, para decolagem. E nós temos o freio de mão. Não encosta no freio de mão. Não encosta. Ainda. Depois eu vou explicar. Voltando aqui no painel, onde a gente vê a rotação das turbinas, nós também temos a informação do combustível. Temos 6.800 libras de combustível. Combustível para caramba. Mas, enquanto a gente está voando no combate, ou ocupado com outro sistema, a gente pode não prestar atenção e de repente está acabando o combustível. Então a gente pode setar um alarme, bingo, fio, quando chegar a uma certa quantidade. Então aqui a gente vai colocar um 2.500. Com o botão direito esquerdo do mouse, você vem nessa seta para cima e segura. até chegar no volume que você quer que o sistema te avise. Pronto. Quando chegar esse combustível nesse número, ele vai começar a me avisar que está acabando o combustível. Temos três painéis no F18 e mais um aqui em cima, que é o Head Up Display, o HUD. E para a gente ligar, você faz o seguinte. Botão direito do mouse, duas vezes, aqui em cima desses knobs, dessas chaves. Um, dois, um, dois, ligou. O HUD é nesse knob aqui, botão esquerdo do mouse, você puxa para cima. E para ligar essa tela, que nem o HUD, você vem nesse knob aqui, botão esquerdo do mouse, puxa para cima. Temos aqui, avisando que não fizemos a checagem. Para parar de piscar, botão esquerdo aqui em cima do Stop. Esse painel aqui na frente, no meio, é o UFC. Upfront Controller, se eu não me engano. Então, ele tem algumas coisas, como piloto automático, identificador de amigo e inimigo, TACAM, ILS para pouso, e Datalink. Ah, eu não lembro o que é o BCN. E o botão para ligar e desligar. Quando você liga o F18, eu sempre aconselho você vir aqui no IFF, clica uma vez que o botão esquerdo, segura ON. Também vem aqui no DL Datalink, uma vez que o botão esquerdo do mouse, e de novo também ON. Esse já é o suficiente para você estar voando aí pelo CELS e podendo ver os amigos e a posição deles pelo mapa. E também o IFF, para você identificar amigo e inimigo, e os amigos também te identificarem como amigos. Antes de seguir aqui com o fluxo para a direita, aqui no meio e embaixo, nós temos o RWR, que é o sistema de radar e também de avisos de radares inimigos travando em você. Aperta o botão Backspace para tirar o joystick do caminho. E para ligar o sistema RWR, você vem neste botão da direita e aperta com o botão esquerdo do mouse uma vez. Liga o RWR. O RWR mostra aqui, nesse radarzinho. E também tem o sistema Count Measure System, que é para você lançar chefe em flare. É por esse knob que você controla. O botão direito do mouse você aperta até colocar em ECM. E aqui no Dispenser Bypass, você clica com o botão direito até colocar em Bypass. Daí você pode controlar para soltar flare e chefe. É o que eu gosto, pelo menos. já voltamos aqui nesse painel do meio. Seguindo o fluxo para a direita. Aqui é o horizonte artificial. Para destravar, você roda a bolinha do mouse para cima e para baixo, nesse knob. e deixa alinhado com o horizonte. Aqui para a direita nós temos um aviso de altitude. Segura com o botão direito do mouse para cima até uns 450, uns 500. Daí se você estiver chegando muito perto do chão, se é pitinho, vai lembrar para você ficar esperto. Temos um painel de luzes. Então, flood é para ligar a luz dentro. Mas, não é muito legal. Eu, pelo menos, deixo desligado. O que eu gosto de ligar clicando com o botão esquerdo do mouse e puxando para cima são as luzes do console e dos painéis. Então, fica bem mais iluminado e fácil de ler. E eu, pelo menos, gosto. Agora, algumas coisas um pouco difíceis de tratarmos, mas são muito importantes. temos que falar sobre o alinhamento do avião. Antes de tudo, radar, botão direito do mouse e você clica até colocar em OPR, operacional. E aqui, o INS é um sistema de navegação no espaço 3D para o avião. Está desligado. Então, vamos lá. O avião voa por cima da Terra no espaço 3D e essa informação só tirar esse menu aqui e essa informação tem que ser reproduzida virtualmente no sistema do avião. Dessa forma, o avião sabe que altitude ele está, que distância que ele está do alvo, a posição do alvo, para onde que o target pode, tem que olhar, para onde que a câmera que acha alvo tem que olhar. só que quando você liga o F-18, ele tem que carregar essas informações no sistema. Então, para você fazer isso, você vem aqui no INS e para carregar essas informações, você clica com o botão direito até virar em Ground. Se você está no porta-aviões, você tem que gerar até CV. A gente vê isso no vídeo sobre o F-18 de porta-aviões, mas vendo aqui em Ground. Antes de gerar em Ground, eu vou mudar só uma coisinha aqui. Nessa tela do meio, um, dois, três, esse botão aqui, você aperta duas vezes com o botão esquerdo do mouse. Eu acho melhor para mostrar as informações que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá. Quando eu faço esse alinhamento, ele demora bastante, porque o sistema do avião começa a pegar informações de GPS, de satélite, e começa a falar para o avião onde ele está no planeta, altitude, direção que ele está olhando. Isso demora bastante, cerca de uns oito minutos. Mas, temos uma forma de acelerar esse processo. Vamos dizer, o avião estava voando, tudo tranquilo, com o sistema de navegação atualizado certinho, ele vem aqui, estacionou, e você, que era o piloto antes, ou outro piloto, desligou o avião certinho, toda na sequência correta. Então, essa informação de onde o avião estava, altitude, direção, velocidade, o lado que ele estava virado, fica guardada na memória desse avião. Se o avião não saiu do lugar próxima vez que ele liga, ele já pode buscar essa informação e o alinhamento é muito mais rápido. Em vez de oito minutos, em um minuto e meio você faz isso. então, se eu vier aqui girar o INS para a Ground, ele começa a fazer o alinhamento e demora uns oito minutos. Mas se eu vier uma opção aqui nessa tela e clicar para carregar a informação prévia antes do desligamento do avião, vai para um minuto e meio. Mas, você deve estar me perguntando, se eu vier e estacionei o avião e coloco o avião lá do outro lado do aeroporto. Vamos dizer, então, vem alguém aqui, desligou o avião corretamente e o avião fica salvo com a posição aqui nesse estacionamento, nesse parking lot. Vem um carrinho, engata na roda do avião e puxa ele lá para longe, quase um quilômetro de pista aqui dos oitocentos metros de distância e a gente usa essa opção de carregar a informação anterior. Bem, o avião não sabe que ele foi movimentado de lugar, então ele vai assumir que você está aqui, sendo que na realidade está lá. Isso vai ser ruim porque ele vai estar fora do alinhamento correto por uns oitocentos metros. Então, enquanto ele acha que uma bomba está aqui, você solta a bomba guiada por GPS aqui, ela vai cair aqui, porque está alinhada de forma errada. Mas isso é um simulador digital, virtual, então, isso não acontece. o avião, toda vez que você nasce com o avião nesse mundo, ele já assume que foi desligado de forma correta e tem uma posição já guardada. Então, você pode fazer o alinhamento do zero, mas isso vai demorar bastante, ou você pode iniciar de forma mais rápida, que é o que eu vou ensinar o que vai fazer aqui. Então, vem aqui, INS, você vem, coloca em Ground. Ele vai começar a iniciar o processo de alinhamento. STDHDG é o que você vai clicar agora para fazer o alinhamento mais rápido. Pronto. Que é STDHDG é Stored Heading. Stored Heading, que é a direção que você tinha previamente guardada no sistema. Ele começa uma contagem regressiva, que é o quanto tempo que demora para alinhar com as informações do planeta. 90 segundos, cerca de 1 minuto e meio. E você vai ver no vídeo que eu ligo o avião em 4, 5 minutos, eu já vou ligando a turbina, ligando os outros sistemas, ligando as telas e ligo também aqui em Ground. Assim que carrega essa tela, eu venho aqui, aperto STDHDG ele vai fazendo esse alinhamento de 1 minuto e meio, vou ligando a outra turbina, vou ligando os outros sistemas, etc. Então, com prática, você consegue utilizar esse tempo de alinhamento para ligar o resto do sistema. Ah, lembra do freio de mão que eu falei aqui, não encosta? Por algum motivo, se no meio desse processo, você vir aqui e desengajar, desativar o freio de mão, vai bugar o sistema. então, enquanto você não tiver terminado, o alinhamento não encosta no freio de mão. Inclusive, já está acabando. Ok. Apareceu ok. O avião está alinhado. Depois que o avião alinhou, você vem aqui de novo no INS e vira este knob para IFA. O IFA é um sistema de navegação atual, moderno. Se você está jogando em uma configuração de jogo que é antes dos anos 2010 ou 2000, se eu não me engano, você não tem opção IFA. Apesar de ter o IFA no avião, se você colocar aqui, não vai funcionar. Se você tiver em uma partida que a missão é antiga, antes de 2010, você tem que virar em nave. senão o avião não consegue se localizar no espaço 3D. E assim o avião está pronto para decolar. Se você fez toda a sequência correta, esse aviso que aparece aqui desliga e o avião está pronto para decolar. Para decolar, você desengaja o freio de mão, botão esquerdo do mouse, clica uma vez e assim ele está liberado para começar o taxeamento. Mais uma coisinha antes de taxiar. Quando eu pressiono os pedais do F18 para a esquerda ou para a direita, enquanto estou taxiando, ele gira as rodas da frente do avião. Só que essa curva, o ângulo dela é bem limitado. Para isso, eu posso pressionar o botão S do teclado e segurar. Se eu soltar, ele desaparece. Aparece aqui esse HI. Esse HI significa High Gain. É que o avião gira as rodas da frente mais para manobrar. Então vamos lá. Sem o HI Gain, com o HI Gain. Quase 90 graus. Para a direita e para a esquerda. Para taxiar, então, eu dou um pouco de potência para as turbinas e o avião começa a rolar. Então, fazendo uma curva para a direita, sem o HI Gain, com o HI Gain. O avião gira muito mais. Isso aí, taxiando até a pista você já pode decolar o avião. Esse é um vídeo um pouco mais longo. Eu fiz um outro em que eu só mostro a sequência de botões sem as explicações que você tem que apertar para ligar o avião para levar ele e taxiar até a pista e decolar. Ele vai estar funcional para entrar em combate até. O procedimento para decolar de um porta-aviões é parecido, só tem algumas pequenas mudanças. Também tem um link do vídeo aí para você poder assistir. Espero que tenham gostado e vamos voar! para o vídeo! Tchau! 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 Tchau!